Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EducaQuiz. E a pergunta bônus do vídeo anterior... Em qual país nasceu o personagem de ficção, Conde Drácula? Resposta correta, letra C, Romênia. E os cinco primeiros que acertaram a pergunta bônus foram... Dalva Flor da Silva, de São Paulo, capital. Mauro Henrique, de Iturama, Minas Gerais. Tereza Moreno, do Paranavaí, Paraná. Elizabeth Cascarano, de São Paulo, capital. E Silveira Fernandes, de Suzano, São Paulo. E a todos que acertaram a pergunta bônus, recebam os parabéns da família EducaQuiz. No vídeo de hoje, será um teste rápido com 20 perguntas de conhecimento gerais. Se você gosta do nosso conteúdo, então nos ajude deixando o seu like. Se inscreve em nosso canal e venha fazer parte da família EducaQuiz. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Pergunta número 1 O Obelisco de Luxor é uma milenar construção egípcia de 23 metros de altura que está situado em qual cidade da Europa? Letra A, Berlim. Letra B, Paris. Letra C, Londres. Ou letra D, Madrid. Resposta correta, letra B, Paris. Pergunta número 2 Que alimento tem como principal riqueza o caroteno? Letra A, Batata. Letra B, Couve-Flor. Letra C, Chuchu. Ou letra D, Cenoura. Resposta correta, letra D, Cenoura. Pergunta número 3 O século XIX é o período compreendido entre... Letra A, 1700 a 1800. Letra B, 1800 a 1900. Letra C, 1801 a 1900. Ou letra D, 1901 a 2000. Resposta correta, letra C, 1801 a 1900. Pergunta número 4 Qual nome se dá a cirurgia plástica realizada na orelha? Letra A, Otoplastia. Letra B, Ritidoplastia. Letra C, Mentoplastia. Ou letra D, Rhinoplastia. Resposta correta, letra A, Otoplastia. Pergunta número 5 Se um dia tem 24 horas, quantas horas tem dois dias e meio? Letra A, 40 horas. Letra B, 70 horas. Letra C, 50 horas. Ou letra D, 60 horas. Resposta correta, letra D, 60 horas. Pergunta número 6 Qual das três pirâmides de Gizé é a maior? Letra A, Kéfren. Letra B, Kéops. Letra C, Miquerinos. Ou letra D, todas têm o mesmo tamanho. Resposta correta, letra B, Kéops. Pergunta número 7 Qual é o nome da guerra entre Finlândia e União Soviética? Letra A, Guerra Russo-Sueca. Letra B, Guerra Anglo-Russa. Letra C, Guerra de Inverno. Ou letra D, Guerra Russo-Finlandesa. Resposta correta, letra C, Guerra de Inverno. Pergunta número 8 O plano de metas de 1956 foi o programa de governo de qual presidente brasileiro? Letra A, Jânio Quadros. Letra B, Juscelino Kubitschek. Letra C, Getúlio Vargas. Ou letra D, João Golar. Resposta correta, letra B, Juscelino Kubitschek. Pergunta número 9 Quem pintou o quadro renascentista Primavera? Letra A, Sandro Botticelli. Letra B, Henri Matisse. Letra C, Pablo Picasso. Ou letra D, Vincent Van Gogh. Resposta correta, letra A, Sandro Botticelli. Pergunta número 10 Os Jogos Olímpicos de 2004 foi realizado em qual das cidades abaixo? Letra A, Pequim. Letra B, Sidney. Letra C, Atenas. Ou letra D, Londres. Resposta correta, letra C, Atenas. E aí, está gostando do nosso conteúdo? Então fique até o fim do vídeo porque temos a pergunta bônus e os 5 primeiros que acertarem serão mencionados no próximo vídeo. Pergunta número 11 Quem é considerado o mais sanguinário e maior usurpador de terras de todos os tempos, que usava a frase, eu sou um castigo de Deus? Letra A, Alexandre o Grande. Letra B, Gengis Khan. Letra C, Adolf Hitler. Letra D, Júlio César. Resposta correta, letra B, Gengis Khan. Pergunta número 12 Qual parte da biologia trata das águas doces e seus organismos, principalmente do ponto de vista ecológico? Letra A, Botânica. Letra B, Ecologia. Letra C, Hidrologia. Resposta correta, letra D, Linologia. Pergunta número 13 Segundo a mitologia grega, qual o nome dos lendários gigantes imortais com um só olho no meio da testa? Letra A, Tritões. Letra B, Górgonas. Letra C, Ciclopes. Ou letra D, Minotauros. Resposta correta, letra C, Ciclopes. Pergunta número 14 Em que ano o Titanic afundou? Letra A, 1911. Letra B, 1912. Letra C, 1930. Ou letra D, 1932. Resposta correta, letra B, 1912. Pergunta número 15 A Menorá é um símbolo de qual dessas religiões? Letra A, Judaica. Letra B, Budista. Letra C, Católica. Ou letra D, Muçulmana. Resposta correta, letra A, Judaica. Pergunta número 16 Qual dessas alternativas não possui relação com a palavra Lima? Letra A, Cidade. Letra B, Fruta. Letra C, Número. Ou letra D, Ferramenta. Resposta correta, letra C, Número. Pergunta número 17 O Rio Guaporé é divisa natural entre quais países? Letra A, Brasil e Chile. Letra B, Brasil e Paraguai. Letra C, Brasil e Argentina. Ou letra D, Brasil e Bolívia. Resposta correta, letra D, Brasil e Bolívia. Pergunta número 18 René Descartes ficou mais conhecido por se dedicar ao estudo da... Letra A, Filosofia e Matemática. Letra B, Matemática e Química. Letra C, Astronomia e Matemática. Ou letra D, Astronomia Moderna. Resposta correta, letra A, Filosofia e Matemática. Pergunta número 19 Quando estamos em uma estrada sinuosa, percorremos um caminho? Letra A, muito estreito? Letra B, cheio de curvas? Letra C, cheio de sinalização? Ou letra D, muito comprido? Resposta correta, letra B, cheio de curvas? Pergunta número 20 Complete a frase de Alexander Pope Errar é humano, perdoar é... Letra A, essencial? Letra B, correto? Letra C, ilusão? Ou letra D, divino? Resposta correta, letra D, divino? Pergunta bônus Se eu tenho 69 anos e minha filha tem um terço da minha idade mais 3, ela tem... Letra A, 24 anos? Letra B, 25 anos? Letra C, 26 anos? Ou letra D, 27 anos? E aí, você sabe qual é a resposta correta? No próximo vídeo responderemos! Deixe nos comentários, quantas perguntas vocês acertaram e de qual estado e cidade que vocês estão nos assistindo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, deixamos abaixo, cards com mais testes, clique e participe! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo! Tchau!